Recombinação Recombinação é a palavra-chave como se pensa em internet. Ninguém escapou ileso dessa mudança comunicacional, mas ninguém mesmo. Nem mesmo os escritores, acostumados a distorcer realidade. Agora eles encontram na internet um meio para poder lidar com uma nova forma de trabalhar literatura. Mas será que essa geração 00 sabe mesmo usar essa potencialidade na internet? Daniel Antônio, que é apresenta do programa de literatura Livro Aberto na Rede Minas, responde para a gente. Na literatura, o que foi que mudou com a internet? Principalmente a questão da distribuição dos textos. Porque a gente sabe que a questão de distribuição de livros no Brasil é uma coisa complicada. As pequenas editoras não chegam a todos os lugares, a todas as livrarias. E além disso, é difícil publicar para uma pequena ou para uma grande editora. Então eu acho que a internet foi a ferramenta encontrada por jovens, por velhos, por todos os escritores que queriam mostrar seus textos e não tinham como. E eu acho que funciona muito bem. Mas o mais engraçado é que escritores que publicam também começaram a utilizar a internet para divulgar ainda mais. Porque a internet chega a muitas pessoas. Então eu acho que o que aconteceu de mais interessante nessa coisa de internet e literatura é isso. Que ela facilitou o acesso à literatura. Não sei, tem gente, tem escritores que trabalham, por exemplo, com a questão de e-mail, brincam com essa estrutura da internet no texto. Mas eu não vejo grandes mudanças. Tem textos de qualidade duvidosa. Tem gente que usa a internet e coloca textos que ela trabalhou antes e tudo mais. Agora, tem uma coisa da internet, se é linguagem objetiva, linguagem rápida. Eu acho que isso está meio caindo. Sinceramente, eu não sei se a linguagem da internet, sei lá, a questão do hipertexto, não sei. Não sei se, eu não vejo ela entrando com tanta força, assim. Porque a linguagem fragmentada está em tudo, está no cinema. Então eu não sei se é uma coisa da internet, a do videoclipe, do que é. Acho que está tudo muito misturado, assim. Ah, e tem mais a questão de marketing mesmo do que a experimentação de linguagem, no caso. Experimentação de linguagem tem no cinema, tem no teatro, tem na própria literatura antes da internet. Desde Joyce, desde muitos outros autores. Então, assim, eu acho que a internet, ela serviu muito para receber esses autores, assim. E eu não consigo identificar o que a pessoa, o que na linguagem desses autores vem da internet, assim. Do meio internet. Talvez hipertexto, mas isso também está ligado... É, não sei, realmente eu não sei. Daniel, você acha que o fato dos autores disponibilizarem os textos na internet, as pessoas terem maior acessibilidade, você acha que isso pode afastar um pouco a pessoa, talvez ir numa livraria, buscar o livro, ter aquele momento de sentar para ler? Você acha que isso afasta? Não, eu acho, assim, eu acho que não. Eu, por exemplo, eu adoro livro, assim. Mas, como que você vai conhecer determinados autores, né? Você não sai comprando livro, livro é caro, assim. Então, eu, por exemplo, até autores que não são, autores das antigas, digamos, por exemplo. Eu fiquei sabendo uma poeta chamada Sofia, de Melo Briner, aí conheci alguma coisa, fui para a internet procurar. Aí tinha vários poemas dela, achei lindo, assim. Aí comprei um livro. Então, assim, eu não vejo isso. Eu acho que é uma maneira de divulgar, de mostrar, assim. Quem está com vontade de comprar um livro não deixa de comprar por causa disso, assim. Mas também, quem não tem como comprar porque não tem dinheiro ou porque também tem outras prioridades, né? Naquele momento, lê o texto. Mas você acha, então, que essa questão da divulgação, que a internet está sendo utilizada, então, como um meio de divulgar mais a literatura? Você não acha, então, que ainda é uma subutilização da internet, ainda como uma ferramenta a mais para a literatura mesmo? Utilizando uma linguagem diferente e própria para esse meio? Eu sou muito apegado ao livro, assim. Mas eu acho que tem gente que publica direto, né? Eu acho que estava até... Não, eu estava até lendo hoje sobre um cara chamado Yuri, Yuri Vieira, de Goiânia, eu acho. Ele primeiro publicou o livro, depois que ele colocou na internet. Na internet, ele ganhou, assim, muito mais destaque. Mas eu acho que, assim, pode. Pode ter gente que só escreva, utilize o meio da internet como... Como único. Como um meio único. Nem pense em livro.